O Grupo de Educação Física da Escola Carolina Beatriz Ângelo, na Sequeira, promoveu ontem à tarde o Dia dos Antigos Alunos, em simultâneo com o sétimo encontro de antigos jogadores de valletbol e antigas jogadoras de futsal da escola. É o fim de um ciclo da escola, já que desde o passado dia 26 de abril pertence ao agrupamento de Escolas da Sé. Por isso, a organização do encontro decidiu preparar uma iniciativa diferente e mais abrangente. Foram apresentados dois livros com 800 páginas de histórias dos últimos 10 anos, relacionadas precisamente com as duas modalidades esportivas. Houve ainda música, animação e um lanche convívio. Nuno Lemos, da organização, professor e treinador das equipas de valletbol, diz que foi uma forma de juntar na mesma festa toda a comunidade escolar, antiga e atual. Isso surge pelos alunos. Têm sido os alunos, através das várias visitas que nos fazem aqui todos os anos, que nos levaram a pensar que, em vez deles virem ao longo do ano separados, criaram um dia em que pudessem vir todos juntos, em que se reunissem, em que fizéssemos uma festa, que trocássemos experiências, que trocássemos aquelas histórias que vivemos aqui todos juntos. E foi daí que surgiu, então, a realização do Dia dos Antigos Alunos, que é que vamos na terceira edição. Anteriormente, já há sete anos, que fazemos um encontro dos antigos jogadores de vôleibol e antigas jogadoras de futsal, e que tentámos também abrir, nos últimos três anos, aos antigos alunos que não praticaram as atividades do desporto escolar, mas que têm todo o interesse em vir e que vão encher certamente hoje aqui este pavilhão. Isto também é uma forma de homenagear, de alguma forma, a atividade esportiva que a escola tem vindo a realizar, ou que os alunos da escola têm vindo a realizar ao longo destes anos todos, desta década, não é? Sim, mais do que homenagear, é também uma forma de agradecermos, e falo por mim e pelo professor José Luís, que é responsável pelo núcleo de futsal, agradecermos à direcção da escola, que este ano terminou, digamos assim, as funções, a partir do momento em que entrámos em agrupamento, é uma forma de agradecermos todo o apoio, toda a solidariedade que tivemos sempre, que se foram solicitados, na tentativa de proporcionarem sempre as melhores condições aos nossos alunos, criando-lhe oportunidades que eles nunca teriam se não fosse com o apoio que a escola lhes tem dado ao longo destes anos. É uma forma de agradecimento a eles também. Com a apresentação também de dois livros que recordam um pouco do historial, não é? Sim, os dois livros, basicamente, é um resumo da história destes últimos dez anos de vôleibol e de futsal. Nós já temos as modalidades há mais anos, eu há treze anos, o futsal há dez anos. É como que seja um resumo onde está a nossa evolução, a evolução dos nossos alunos, a evolução dos equipamentos, a evolução de tudo o que se tem passado ao longo destes anos. Penso que é um documento histórico que os nossos antigos alunos vão guardar com bastante carinho. O vôleibol, neste momento, como é que está? O vôleibol, na escola, está muito bem. Está muito bem porque, felizmente, os alunos continuam a gostar. São iniciativas como estas que também os motivam a continuar a participar. E está tudo mesmo muito bem e no bom caminho. Esperemos que assim continue. A nível distrital, regional, é um bocadinho mais complicado. Tenho muita pena de não podermos dar o seguimento aos alunos que temos aqui como gostaríamos. Já tivemos a possibilidade, nos últimos dois anos, que eles participassem no Campeonato Nacional através da criação de uma equipa do Guarda Unida, que foi um grande apoio para a concretização dessa equipa. Mas, infelizmente, as distâncias são muito grandes. O nosso campeonato é logo um campeonato nacional em que temos que jogar logo com equipas, a maior parte delas, da zona litoral. E os custos são bastante elevados. E não sei se para o ano haverá ou não a possibilidade da Guarda Unida continuar a fazer o esforço que tem feito para a equipa se manter. Era muito bom porque esses alunos saem daqui com alguma qualidade, mas principalmente com um grande gosto de jogar voleibol. E não têm onde o fazer. Tenho essa mágoa, mas não podemos fazer mais. A escola não pode também fazer aos alunos, porque não tem verbas para o fazer. Terão que ir para os clubes. Os clubes, infelizmente, também não estão a passar os melhores momentos, mas vamos acreditar que eles possam para o ano também o Guarda Unida continuar com a equipa. Se não, fico satisfeito que eles joguem aqui, que se divirtam, que vivam experiências que certamente são inesquecíveis para eles. E esta mudança estrutural de organigrama também ao nível dos mega-agrupamentos ou dos agrupamentos pode ter influência no caminho que tem vindo a ser seguido? Eu não acredito nisso. Não acredito nisso porque, felizmente, quem está agora na direcção do agrupamento conhece o nosso trabalho, sabe o que temos feito ao longo destes anos, valorizam e que certamente vai nos continuar a dar a todo o apoio que nós necessitamos para o continuar a fazer, porque, ao fim e ao cabo, estamos a trabalhar para os alunos e a direcção da escola o que quer é que os alunos se sintam bem na escola, que tenham novas experiências, que sejam bons alunos, não só nas aulas, mas que também sejam bons cidadãos e acho que nós contribuímos para isso. Esse é o ponto de partida. Antes do desporto é aprender os valores. Para além da parte desportiva, nós centramos, como é óbvio, em outros objetivos. Se calhar, inicialmente, os alunos, quando vêm para as nossas equipas, vêm pelo gosto, pela modalidade. Mas nós temos muito mais do que isso. Temos pensado muito mais do que isso. Temos a consciência que nós, através da nossa ação, conseguimos introduzir neles determinadas atitudes, determinados valores, que até mesmo de uma forma inconsciente eles os vão adquirindo, que no momento eles não os valorizam, certamente porque não têm consciência deles, mas quando chegam cá, agora, passado 10 anos, já com 20, 25 anos, reconhecem o trabalho que a gente fez e esse é o maior agradecimento que nós podemos ter, é eles reconhecerem que foi muito positivo à passagem deles aqui pela nossa escola. E estes encontros são para continuar, apesar desta reformulação? Sim, sim, penso que vamos continuar com esta dinâmica, penso que faz todo o sentido. Não sei se eventualmente podemos passar estas experiências para o resto do agrupamento. Seria muito bom que as outras escolas também pegassem nesta ideia e que fizessem o dia dos antigos alunos das outras escolas e quem sabe, daqui a uns anos, fazer o dia do agrupamento, juntando todos os antigos alunos que passem pelas três escolas que agora estão agrupadas. Eu tinha essa vontade de manter isto. O que é que faz falta a esta escola? Há alguma coisa que se lembre assim que possa ser melhorada? Não, sinceramente não. Dou aulas aqui há 13 anos, nunca, ou melhor, trabalho noutras escolas, mas penso que não haverá escola como esta, sou um pouco suspeito de falar. Temos todas as condições, é claro que há sempre coisas que uma pessoa gostaria de ter mais e que mencionava, mas é uma escola excepcional, com uma direção excepcional, com os professores, uns companheiros, uns amigos, os alunos, tudo. Penso que é o local perfeito para trabalhar e eu só tenho que estar satisfeito por estar aqui. Considera que esta ainda é tida na cidade, no concelho, como a escola das aldeias? Não sei se é ou não, mas se é, não me importa nada. Porque, e falando da parte da educação física, da parte do desporto, são os alunos das aldeias que dão vida a esta escola. São eles que estão habituados a trepar as árvores, a saltar os muros, são eles que, em termos de motores, têm um desenvolvimento muito mais elevado, muito mais alto, e é com esses alunos que dá muito mais prazer trabalhar. Se é das aldeias, continua a ser. Eu, pessoalmente, não me importo nada, que venham os homens das aldeias, que a gente trabalha muito bem com eles. José Luís, também é o professor de educação física e treinador das equipas femininas de futsal, falou do projeto que começou há uma década e que já ofereceu à escola títulos de campeão distrital. O futsal na escola está bem, sempre esteve bem e continua muito bem. iniciámos este projeto há 10 anos. Nestes 10 anos têm passado pelo núcleo muitas meninas, algumas com muita qualidade, outras com menos qualidade, mas com grande vontade de aprender, porque isto é o mais importante. E porquê esta aposta no futsal feminino? Pois, é curioso que eu, há 20 anos que trabalho o futebol feminino. Já em Estorico trabalhei o futebol feminino, estive na escola de São Miguel, também estive o futebol feminino, essencialmente porque as meninas não têm tanto acesso à prática do futebol como têm o rapazes. Aqui na escola, a aposta no futebol feminino decorreu do facto de já ver o vôleibol masculino. Numa escola pequena, se nós pudéssemos acesso ao rapazes à prática do futebol, o vôleibol praticamente desaparecia. Ora, era uma pena perdermos o vôleibol, tendo ele como responsável, um experto na matéria, como é o professor Nuno Lemos, então decidimos apostar no vôleibol. Penso que em boa hora o fizemos, porque ao longo destes anos, algumas meninas têm continuado a sua prática desportiva, algumas jogam hoje na Fundação Laura dos Santos, na 1ª Divisão Nacional, começaram connosco aqui. Há 5 ou 6 meninas que jogam atualmente na equipa de futsal do Guarda Unida e, portanto, penso que o resultado é muito positivo. E é para continuar, portanto? Se nos deixarem. Esta estruturação ou reestruturação ao nível dos agrupamentos pode vir a implicar no desenvolvimento desta prática desportiva, nomeadamente o desporto, nas escolas individualmente ou não? Vai mexer um bocadinho. Eu espero que, no caso do nosso agrupamento, portanto, as três escolas, eu espero que seja possível, por exemplo, que as meninas mais velhas, as juvenis, portanto, meninas a partir dos 15 anos, possam ter prática no nosso agrupamento. O que acontecia até agora era que a escola Afonso Albuquerque, muito bem, aglutinava todas as meninas que queriam praticar e gostam de praticar o futsal. Vamos ver se nós conseguimos implementar o futsal para as mais velhas, até porque era bom haver alguma competição entre os dois agrupamentos da cidade, não é? E as antigas jogadoras, como é que se sentem neste reencontro, digamos, com novos alunos, novas caras? É sempre gratificante. É sempre gratificante vermos todos os anos quando fazemos este encontro. Este é o sétimo encontro dos antigos alunos, quer do vôleibol, quer do futsal. É sempre gratificante porque, como eu costumo dizer, nós envelhecemos e elas crescem, ou eles crescem, os alunos. Mas quando aqui chegam, revivem momentos de quando eram crianças, quando vêem as fotografias, quando vêem os equipamentos que vestiram quando eram mais novos, são sempre momentos muito gratificantes, muito gratificantes. Eles não vêm apenas por causa do futsal e do vôleibol, também vêm ver os antigos professores, os outros professores. Não queremos tirar apenas o... que o método seja apenas nós. vêm visitar a escola. Porque a nossa escola é uma escola muito simpática, é uma escola que marca muitos alunos e nós temos hoje aqui alunos que vieram propositadamente de Lisboa, de Braga, que andam nas suas faculdades e vieram propositadamente alguns que estavam a trabalhar e pediam um dia de férias para estar aqui hoje. Para o diretor da escola Grilo dos Santos, a festa de ontem serviu para recordar uma década de histórias bastante ricas, a homenagem aos antigos alunos foi também um dos pontos mais altos da festa. Podemos dizer que é uma história belíssima, uma história cheia de significados, cheia de noções, onde os alunos e no dia de hoje regressam à escola, como todos os anos aliás o fazem, hoje de uma forma muito especial, porque o lançamento dos dois livros, tanto do futsal como do Ziravole, tem um significado muito especial para quem está na escola agora, mas também quem esteve. É uma coletânea de textos, de boletins informativos e de escrutivos que foram saindo ao longo destes dez anos e que agora são publicados em livro e isto tem um significado muito especial, é um carinho muito especial por todos os alunos e ex-alunos, por todos os docentes de educação física especialmente e por toda a comunidade escolar. Para nós é muito importante este convívio, esta forma de estar no ensino e na educação. Claro que nem só de educação física se vive na escola, se as outras disciplinas estão bem, mas como se costuma dizer, mens sana e no corpo é sana. Isto é, se nós estivermos bem fisicamente, também estamos bem depois para poder estudar e trabalhar as outras disciplinas. A escola Carolina e Tris Anjos tem apostado sempre neste lema e tem-nos levado a bom porto. Os alunos que andam no suporte escolar acabam por ter tão bons ou melhores resultados até que os outros alunos acabam por estar motivados a andar contentes na escola e isso tem bons resultados depois no futuro. Estes 10 anos é realmente um conjunto de atividades que agora surgem em aluno, nos vários livros, que foram desenvolvidas por todos estes alunos que aqui passaram e que são reflexos justamente do dinamismo do grupo de educação física e da escola em geral. Abre-se agora um novo capítulo nesta escola? Não necessariamente, não necessariamente, apesar de darmos a virar de uma página porque se as coisas, se há coisas que se fazem bem nesta escola e eu penso que há muitas também se fazem coisas boas e bem e noutras escolas estão bem. Há que juntar esforços, há que agregar vontades e estou convencido que aquilo que o dinamismo que existe nesta escola e que também existe nas outras escolas tem que continuar a ser o dinamismo que queremos em conjunto daqui para o futuro e se calhar até porque não mais uma vez que podemos lidar com mais públicos, com mais alvos, com mais população e envolvemos muita mais gente. No encontro marcou presença à Presidente da Comissão Administrativa Provisória do Novo Agrupamento de Escolas da Sé, Cristina Vicente, a qual pertence agora à escola Carolina Beatriz Ângelo, a escola da Sequeira. Daquilo que nós conhecemos e que eu conheço como diretora da Escola Secundária da Sé, agora Presidente da CAP do Agrupamento de Escolas, as escolas têm sempre adotado um modelo do desporto escolar, este modelo que nós estamos a ver hoje aqui. Claro que o que culmina numa publicação de um livro ou de um conjunto de boletins é sempre um momento excepcional e é um momento de visibilidade. No entanto, daquilo que eu conheço e que registro, o empenho dos professores e dos alunos tem sido sempre máximo nas atividades de esporte escolar. É de referir que para os alunos é sempre uma atividade extra. Para os professores faz parte do horário, tem feito até agora, aparece no horário e eles cumprem da mesma maneira que cumprem as outras atividades, mas para os alunos é sempre uma atividade extra, atividade em que eles se dedicam. É de referir que este ano tem sido um ano excepcional, o professor José Luís também o falou que foram campeãs distritais as meninas do futsal, nós tivemos na nossa escola os campeões nacionais do futsal masculino, a escola Afonso Talquerque, sendo uma escola também aqui da Guarda, teve as campeãs nacionais do futsal feminino, portanto, a Guarda é uma escola de campeões no futsal e no desporto escolar em geral. Nem sempre e nem só os títulos nos fazem sentir bem, faz-nos sentir bem o desporto em si e a forma como os alunos o encaram. A título de exemplo, ainda hoje na escola da CE, porque os miúdos do nono ano estavam a terminar e para eles hoje é o último ano, foram eles próprios que dinamizaram uma atividade de ginástica acrobática e eles próprios publicitaram essa atividade e deram conhecimento à escola para que no intervalo maior os alunos e os professores se deslocassem para essa atividade para eles fazerem uma pequena demonstração. Estamos aqui a falar do desporto escolar mas há outras atividades para delas à escola que fazem com que os alunos se sintam bem na escola e que eles, juntando o útil ao agradável e a parte agradável é esta, é aquela que é extra, extra a matemática o português o inglês aquilo que é o obrigatório os liga à escola cada vez mais e eu acho que é de soltar e é de continuar de certeza absoluta pelo menos é a minha visão de agrupamento de escolas e é isso que eu vou tentar dinamizar. Quem participou no encontro foi também o coordenador regional da zona centro do desporto escolar José Carlos Mayros elogiou o trabalho desenvolvido pela escola considerou mesmo um exemplo a seguir por outros estabelecimentos de ensino. Não só a nível local, a nível da guarda mas a nível regional e a nível nacional o trabalho que os professores desta escola têm feito de facto é para nós motivo de regozir porque eles conseguem de facto implementar na prática e atingir aqueles que são os objetivos principais do desporto escolar que é proporcionar às nossas crianças e jovens em idade escolar a possibilidade de praticarem uma atividade física regular devidamente enquadrada por profissionais preparados para o efeito e isso de facto nos últimos dez anos tem sido uma realidade é uma escola que já foi o seu mérito já foi reconhecido a nível nacional como em 2009 como uma escola de referência para o desporto escolar a nível nacional no voleibol no futsal no badminton e uma particularidade muito interessante é que apesar de não atingir resultados a nível nacional a nível nacional se pôr no encontro foi também o coordenador regional da zona centro do desporto escolar José Carlos Mairos elogiou o trabalho desenvolvido pela escola considerou mesmo um exemplo a seguir por outros estabelecimentos de ensino não só a nível local a nível da guarda mas a nível regional e a nível nacional o trabalho que os professores desta escola têm feito de facto é para nós motivo de de regozios porque eles conseguem de facto implementar na prática e atingir aqueles que são os objetivos principais do desporto escolar que é proporcionar às nossas crianças e jovens em idade escolar a possibilidade de praticarem uma atividade física regular devidamente enquadrada por profissionais preparados para o efeito e e isso de facto nos últimos 10 anos tem sido uma realidade é uma escola que já foi o seu mérito já foi reconhecido a nível nacional como em 2009 como uma escola de referência para o desporto escolar a nível nacional no voleibol no futsal no badminton e uma particularidade muito interessante é que apesar de não atingir resultados a nível nacional a nível nacional de relevo consegue e isso para mim pessoalmente é bastante mais importante que é consegue a nível da escola implementar uma cultura de escola que faz com que o que aconteceu aqui hoje seja possível que é alunos ex-alunos desta escola que passaram por cá há 2, 3, 4 anos regressem hoje neste dia para prestarem a sua homenagem também à escola aos professores aos Eloís ao Nuno Lemos que são de facto pessoas indestíveis e ao incontornável Farinha Dr. Farinha que são de facto incontornáveis neste sucesso e seria bom que outras escolas tomassem como exemplo aquilo que é feito aqui na Sequeira e tentassem implementar ou tentassem adaptar os seus projetos de forma a que também os seus alunos mesmo depois de terem saído da escola terem ingressado na vida profissional na vida académica pudessem regressar e prestar esta homenagem porque de facto é sentido aquilo que o agradecimento de tudo aquilo que viveram no seu percurso escolar e isso é fundamental Como não podia deixar de ser algumas dezenas de antigos alunos alguns com muita emoção recordaram os tempos que passaram na escola da Sequeira Memórias dos bons tempos que passámos aqui e das grandes amizades Esta foi uma boa escola consideram que era como uma família sem dúvida em todas as memórias novamente é bom a vontade de estar cá outra vez e sei lá isto é uma grande família para todos nós Eu estou no liceu ainda em ciências e tecnologias atuo em desporto no liceu também gostei de tudo os professores me amamos muito ajudamos muito também e quando venho cá sinto-me feliz como se estivesse em casa recordamos os colegas da escola também os professores que eram grandes amigos nossos e hoje vimos aqui principalmente porque fomos participantes do desporto do vôlei aqui da Sequeira e viemos a visitar a escola valeu a pena acho que tem bons professores e os funcionários também são boas memórias saudades foi uma boa escolha a nós parecemos também só as pessoas só as pessoas mesmo boas relações entre os tutores funcionários uma comunidade completamente uma família lembramos bons tempos bons momentos que passámos aqui com professores e colegas vocês seguiram estudos por zoom não é? sim, sim o que é que fazem? onde é que estamos neste momento? neste momento estamos a acabar o décimo segundo ano e vamos para a universidade no próximo ano tudo de bom foi uma das melhores experiências que tive foi das melhores escolas onde andei o que é que faz agora? contribuam estudos? não, já estou a trabalhar mas agora estou desempregada acabei o décimo segundo ano tirei um curso de técnica auxiliar de farmácia só que não estou a exercer não e agora estou desempregada ando à procura de trabalho e decidi vir aqui hoje sim para recordar para reencontrar os amigos o que é que recorda desta escola? companheirismo amizade uma escola do melhor que há tudo tudo bom tudo do melhor desde as pessoas desde os funcionários desde o desporto escolar tudo do melhor me enriqueceram para a minha vida não só profissional como a minha vida pessoal estou agora a acabar uma licenciatura em engenharia biomédica e para o ano vou começar o mestrado portanto esta escola foi um ponto de partida exatamente sim fulcral foi o meu sucesso sim assim o dia dos antigos alunos da escola Carolina Beatriz Anxlo em simultâneo com o sétimo encontro de antigos jogadores de vôleibol e antigas jogadoras de futsal da escola a iniciativa foi organizada pelo grupo de educação física de vôleibol e para a minha vida de antigos jogadoras de idade ainda fina carreira e provincial e importanta junica era ou hoje acissements ühren eu não eu E aí